Olá, campeões! A partir de hoje estaremos acelerando o Banco de Motores aqui em Campinas e região. Comigo, César Bresolim, e vou trazer para vocês informações, lançamentos, tecnologias, tudo o que envolve o fascinante mundo automotivo. Acompanhe um pouco da nossa história. Há mais de cinco anos, o Banco de Motores entra acelerando na casa dos gaúchos, trazendo informações relevantes e novidades da indústria automobilística. Agora, apertem os cintos. O volante sumiu, meus campeões. Estamos, olha só, num carro autônomo. Estamos sempre presentes nos principais eventos, conversando com especialistas e personalidades da categoria. Olá, campeões! Estamos na capital mundial do automóvel, em Detroit, nos Estados Unidos. Visando levar conhecimento e entretenimento de qualidade para nosso telespectador. É! Estamos na base aérea de Canoas para conhecer o caça F-5 da Força Aérea Brasileira. E olha, vocês já estão ouvindo o ronco desse supermotor. Vocês estão preparados? Então, apertem os cintos e venham acelerar com a gente. Todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, estaremos na Band Mais com o Band Motores. E hoje, vamos acelerando as novidades com a nova Fiat Strada, para consolidar o caminho das picapes. Visual e tecnologias sedutoras do novo Volkswagen Nivus. O mundo dos elétricos no olhar do piloto campeão. Mão na graxa, destaca os cuidados com o freio do seu carro. Tudo isso, Band Motores, que já está no ar. E a mais recente atração da Volkswagen, o SUV Nivus, já está nas concessionárias da marca. O Nivus, que cria um novo segmento dentro do mercado dos SUVs. Ele é um SUV Coupé. Claro, muito estilo juvial, muita esportividade. É feito sobre a plataforma modular MQB. Ele tem 4,26 metros de comprimento. Um porta-malas interessante, 415 litros de carga de capacidade no porta-malas. Ele é equipado com motor 1.0, turbo, 3 cilindros, 128 cavalos de potência e câmbio automático de 6 velocidades. Com este conjunto mecânico, segundo a Volkswagen, o Nivus acelera de 0 a 100 km por hora em 10,5 segundos. E também tem uma frenagem de 100 km por hora a 0 em 35,5 metros. Além do visual mais jovial, esportivo, moderno do Nivus, ele vem com um pacote bem interessante de itens de sofisticação, de segurança. São também 6 airbags, detector de fadiga, faróis LED, full LED, lanternas também LED, rodas 17 polegadas, painel digital de 10 polegadas, multimídia também de 10 polegadas, onde consta várias informações do carro, adaptativo e control que mantém a velocidade em relação ao carro da frente, frenagem de emergência, bloqueio de diferencial para melhor o controle em curvas. Parece realmente que a Volkswagen colocou no Nivus equipamentos de segmentos, às vezes presente em carros de nível superior. A Volkswagen aposta, forte, no Nivus, nesse mercado dos SUVs. Os preços, a partir de R$ 85 mil até R$ 98 mil, dependendo logicamente dos itens presentes no carro, dos equipamentos disponíveis. Então é o novo Volkswagen Nivus, que chega, como fala a Volkswagen, com uma versatilidade de uso, bastante conectado e muita modernidade. E vamos agora fazer um contato com o piloto campeão da Fórmula E e empresário Lucas de Grasse. Para saber, Lucas, explica para a gente um pouco antes como é um carro de Fórmula E e a atual temporada. O que você está, a expectativa da atual temporada, Lucas? Bom, primeiro é um prazer estar falando com vocês. Já voltei para a Europa, as competições já vão começar de novo. Mas passei bastante tempo no Brasil. Para quem não sabe, a Fórmula E é um carro monoposto, como a Fórmula 1 e a Fórmula Indy, mas a única categoria do mundo que o motor é elétrico e a fonte de energia é a bateria. Então é um carro que tem um carro monoposto, com bateria e motor elétrico, um campeonato mundial e a gente está na sexta temporada e é a categoria com o maior número de montadoras no mundo. Muito se fala, Lucas, do futuro do automóvel sendo elétrico nas nossas ruas. Qual é a sua visão do carro elétrico do futuro? E você acha que o Brasil está preparado? O que falta para o Brasil também entrar nesse mercado dos elétricos? Sem dúvida, o presente é elétrico, não é mais o futuro. O custo operacional de um carro elétrico hoje, mesmo no Brasil, já faz bastante sentido. Se você é um Uber, por exemplo, ou se você anda a mais de 200 km por dia, ou cerca de 200 km, é uma taxa ótima, já faz mais sentido você ter um carro elétrico do que um carro a combustão. Obviamente, tem uma série de impostos, incentivos, enfim. E isso ainda não balanceia o custo de aquisição do veículo elétrico, porque ele tem que ser importado, não se faz veículo elétrico em território brasileiro. Mas o mundo inteiro, hoje a empresa com o maior valor de mercado do mundo, já é uma empresa que só faz carro elétrico, o mundo inteiro já entendeu que o futuro é elétrico, principalmente por quê? Porque todo mundo vive, a maioria das pessoas vive em grandes cidades, e nas grandes cidades a gente fica respirando os gases nocivos, a nossa saúde, enfim, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, enxofre, vox, enfim, vários outros gases que mais da metade desses gases são resultados de combustão interna, o escapamento do carro. E isso tem um custo para a saúde, isso tem um custo para a qualidade de vida nossa, dos nossos filhos, um custo para o aquecimento global. E o Brasil é um... pouca gente fala, mas é o país, o grande país mais renovável em termos de geração de energia do mundo. Além da nossa Amazônia, tudo bem que está sendo um pouco destruída, porém, a gente tem a Amazônia, a nossa geração de energia é 82% renovável, comparado com outros países que não chegam nem, tipo os Estados Unidos, que não chegam nem a 20%. Então, se a gente tiver carro elétrico no Brasil, seria realmente carro elétrico de verdade, geração renovável e carro elétrico carregado na tomada. Isso deve acontecer no Brasil nos próximos 10 anos, se a gente não tiver um lobby contra isso, muito forte, ou uma direção do governo contra isso, naturalmente o mercado vai se adaptar a carro elétrico. Bacana. Nós estamos num momento, Lucas, de pandemia. Eu sei que você está num projeto interessante, de um sanitizador de luz ultravioleta. Explique para a gente um pouco melhor sobre esse equipamento, esse projeto seu aí. Quando começou a pandemia no Brasil, eu levantei 150 mil reais, acabei doando para a instituição de caridade, principalmente para asilos, para os mais velhos, porque eu sabia que esse era o problema maior. E logo depois eu criei essa empresa do zero, tecnologia 100% brasileira, nós fizemos algumas parcerias dentro do Brasil para produzir uma máquina de ultravioleta barata, simples, fácil de usar e segura. E efetiva. O mais importante é ser efetivo. A gente vê muita coisa por aí que é balela, que é pseudociência. Então, construímos uma máquina efetiva. A gente testou no metrô de São Paulo, funcionou muito bem. E a gente construiu alguns protótipos. A gente já vendeu cerca de 30, 40 máquinas, já doou mais umas 10 para o Hospital das Clínicas, no Hospital de Barueri, para Indaiatuba, enfim, para vários hospitais nesse período de pandemia. E a gente espera que com essa tecnologia a gente consiga diminuir o contágio do Covid pelo Brasil de uma forma rápida, eficaz, eficiente e barato. Então, a empresa chama HyperViolet. É só entrar em hyperviolet.com.br. Se você tiver algum interesse, alguma dúvida, mandar um e-mail lá para o nosso CEO, o Fábio. Bacana, bacana. Lucas de Graça, queria agradecer pela atenção aí. E sucesso, grande abraço e saúde. Eu que agradeço, muito obrigado. E vamos lá, tentar de alguma forma melhorar um pouco para o nosso Brasil e nas corridas de Fórmula E, que retornam agora em agosto, tentar com orgulho também levantar a bandeira do Brasil no pódio lá na Alemanha. Valeu, muito obrigado. Esse Lucas de Graça, piloto campeão da Fórmula E, também empresário em vários segmentos aí. A marca sueca Volvo apresentou no Brasil o novo SUV XC40 híbrido. A versão R-Design híbrida do utilitário esportivo tem preço a partir de R$ 245 mil. O XC40 Hybrid tem um motor 1.5, três cilindros turbo com 180 CVs e um sistema elétrico de 82 CVs, que juntos desenvolvem 262 cavalos de potência. Seu câmbio é automatizado de dupla embreagem com sete marchas. Acelerando de 0 a 100 km por hora em 7,3 segundos, o Volvo XC40 Hybrid roda totalmente no sistema elétrico até 47 km. Por ser híbrido plug-in, as baterias podem ser recarregadas em cerca de três horas numa tomada residencial de 220 volts. E no quadro Mão na Graxa, o assunto hoje é os cuidados com o freio do seu carro. Agora a gente vai falar de uma parte muito importante, que é segurança, pessoal. Os freios. A gente vai tirar essa roda aqui e vamos mostrar para vocês o sistema de freios do carro de vocês. A gente tira a roda e aqui o disco de freio, aqui estão as pinças de freio. Isso aqui bate muito. Costuma dar um barulhinho bem chato, que quando acontece a gente tem que tirar isso daqui e mandar arrumar. Então a gente vai abrir aqui para mostrar para vocês onde é que ficam as pastilhas, que é bem comum a gente precisar trocar. Aqui são as pastilhas de freio do teu carro, tá? Então aqui as pinças de freio, o disco, que é essa parte aqui. Quando a gente passa o dedo nele e sente que ele tem rebarba, que ele não está completamente liso, é porque está na hora de mexer e ver o que está acontecendo. As pastilhas, aqui a gente vê a espessura dela. É aqui que a gente vê se ela está boa ou não. Conforme tu vai usando o carro, usando o teu sistema de frenagem, a pastilha vai gastando. Essa aqui está ruim, ó. Essa aqui é uma pastilha que está muito gasta. Olha a espessura dela aqui, que é a ruim, e a espessura aqui, que é a boa. Dá para ver a diferença? Então é isso que a gente tem que cuidar. Agora a gente vai descer um pouquinho mais ele e vamos ver a parte do líquido de freio, que é o quê? É a parte que aciona... O líquido de freio, ele aciona todo o sistema de freio quando tu pisa no freio. Tu vai pisando no freio, o carro vai parando. É o líquido de freio que manda esse comando para as quatro rodas. O líquido de freio... Tudo depende do carro, tá? Onde é que vai ficar cada coisa. O líquido de freio fica aqui. Então, esse reservatóriozinho aqui, a gente abre o teu líquido de freio. Esse daqui está em estado bom, está completo. É muito importante que esse nível sempre seja cuidado por um mecânico. manutenções preventivas. Quando? A cada 10 mil quilômetros ou seis meses, o que vem ser primeiro? Depende do quanto tu roda no teu carro. Sempre tem que revisar. Para quê? Para tu não ter uma surpresa desagradável depois. Certo? Gostaram das dicas de hoje? No próximo Bande Motores, tem mais dicas para vocês. E após o intervalo, empresário destaca o mercado de carros em Campinas e região. Não saia daí, nós já voltamos. E a Fiat apresentou sua nova picape Estrada. Em sua segunda geração, a Estrada cresceu. Tem 4,48 metros de comprimento. Capacidade de caçamba de 1.354 litros de carga ou 720 quilos. Agora, na versão também, quatro portas. São duas opções da Estrada. Cabine Plus, que tem uma cabine com maior espaço interno, que seria a tradicional cabine simples. E a cabine dupla. Duas opções de motorização. Motor 1.4 Fire de 88 CVs e o motor 1.3 Firefly de 109 CVs de potência. É uma nova plataforma. Ela vem com vários itens tecnológicos presentes no carro, como controle de estabilidade, controle de tração, sistema que identifica o peso da carga e calibra a suspensão para deixar a picape sempre na mesma qualidade de desempenho, direção elétrica, airbags frontais, laterais, central multimídia de 7 polegadas, possibilidade, né, de tela de celular sem fio, dois celulares simultâneos. Então, esta é a nova picape-estrada que surgiu no mercado brasileiro em 1998. E de lá para cá, vem acumulando por vários anos a liderança de vendas em seu segmento. Tanto é que, no ano de 2014, atingiu um milhão de unidades produzidas. Ela que é produzida, que é feita na fábrica de Betim, em Minas Gerais. E a nova estrada chega com três versões de acabamento e preços a partir de R$ 63 mil, podendo chegar até R$ 79 mil na versão Volcano, que é a top de linha. Permanece uma versão da picape-estrada atual com preços a partir de R$ 61 mil. Então, a estrada que chega, né, com o design também totalmente renovado, uma parte frontal bem destacada, bem robusta, é mais um modelo que a Fiat coloca no segmento de picapes. Comemorando o sucesso da picape Toro, agora chega a nova geração da estrada e com isso, a Fiat investe forte no mercado das picapes. E nós vamos falar agora com o Alex, diretor do grupo Fiat e Jeep Sim. Para saber, Alex, se essa chegada da nova estrada mostra que as picapes hoje estão mais versáteis para uso no trabalho, lazer e viagens? A chegada da nova estrada ao mercado demonstra que a Fiat entendeu a necessidade do consumidor desse segmento. Líder de mercado há 20 anos e chamada de a lenda pelo fabricante, a picape é o retrato da nova identidade da marca. A única cabine dupla com quatro portas e cinco lugares, com uma tecnologia embarcada extremamente diferenciada e itens de segurança fantásticos que não deixam a desejar a nenhum carro top de passeio. Chamada de minitor por muitos e com preço extremamente competitivo, o veículo vem para atender as necessidades do segmento work, tendo a mesma utilidade de toda a picape, mas com a versatilidade e design que atende tanto aos jovens como à família com a mesma eficiência. É um carro maravilhoso com multimídia com conexão wireless espaçoso, robusto, fantástico. Vale a pena a experiência. A região de Campinas tem um grande potencial no mercado automotivo. Dá para se fazer uma previsão para este ano? O mercado de Campinas tem um grande potencial, uma representatividade enorme para qualquer montadora. Temos observado uma demanda de compra reprimida muito grande, haja vista a quantidade de leads que triplicou em relação ao período pré-pandemia. É muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, tendo em vista a grande possibilidade da chegada da vacina no final do ano, no comecinho do ano que vem e uma improvável segunda onda de contágio. Se houver achatamento breve da curva, entendemos que chegaremos ao final do ano com cerca de 80% do volume de vendas pré-pandemia. É muito importante lembrar e ressaltar que nós, enquanto concessionários, seguimos todos os padrões do MS. Respeitamos a distância mínima, temos álcool gel em todas as mesas, máscara para todos os clientes. Então, se você tem vontade de comprar o seu carro, é só ligar, agendar o seu horário que você vai ser atendido da melhor maneira possível e com toda a segurança possível. As concessionárias, junto com as montadoras, proporcionam vários tipos de negociações. O cliente, hoje, possui diversos modelos de negócios? Tendo em vista a queda drástica no volume de vendas no mercado mundial, as montadoras estão lançando bônus e taxas jamais vistos. São descontos que chegam a 45% do valor do carro. As taxas estão cada vez mais baixas e os prazos mais longos. Se você quer comprar um carro, não perca essa oportunidade. Eu tenho certeza que nós temos um plano que se encaixe à sua necessidade e no seu bolso. Criado em 2019 para celebrar os 120 anos da marca Fiat, o carro conceito 120 recebeu o prêmio de melhor design do ano segundo o portal Car Design News. O Fiat 120 possui uma carroceria que pode ser personalizada com uma série de acessórios e cores, além de diversas configurações de acabamento interno. A Ford dos Estados Unidos confirmou para o próximo dia 13 de julho a apresentação do novo SUV Bronco. O Bronco é um SUV de grande robustez e características off-road, criado pela Ford 1966 e que desde 1996 estava fora de produção. em seu retorno o Ford Bronco manterá o visual de linhas quadradas a conhecida tração 4x4 e também ganhará novos motores turbo. A marca alemã Audi pretende investir forte no segmento da esportividade no Brasil e anunciando a chegada de 4 novos automóveis esportivos RS6, RS7, RSQ3 Sportback e RSQ8. Ainda para este ano, hein? A linha RS é composta pelas versões de visual e desempenho altamente esportivo, sendo que o RS6, RS7 e RSQ8 usam motor V8 biturbo com cerca de 600 cavalos de potência. E a francesa Citroën apresentou na Europa o novo automóvel C4. Em sua terceira geração, o hatch ganhou aparência de crossover. Com design de linhas mais robustas, o Citroën C4 destaca um caimento suave na parte traseira e uma linha de cintura mais alta. A motorização ganha uma versão 1.2 turbo a gasolina com 130 cavalos de potência. E no acelerando pelo mundo, a Ford confirmou nos Estados Unidos o retorno da famosa versão Mach 1 para seu esportivo automóvel Mustang. O novo modelo estará nas ruas em 2021. O Mach 1 surgiu em 1969 como uma versão mais nervosa e esportiva do Mustang, seja no visual como também no desempenho. O novo Mustang Mach 1 mantém o tradicional motor V8 com uma preparação especial para acelerar cerca de 500 cavalos de potência. E na frase de para-choques de hoje, a fortuna faz amigos, a desgraça prova se eles existem de fato. Chegamos ao final do nosso Band Motores de hoje e vocês continuam acelerando com a nossa programação da Band Mais. E nós voltamos no próximo domingo 10 horas da manhã com o Band Motores. Até lá!